Boa tarde meus amigos, mais um videozão no canal Hoje estamos saindo aqui do supermercado favorito Que agora é o atacado favorito Fica aqui no Vale Dourado Vou mostrar para vocês aí algumas ruas aqui da zona norte do Natal Vamos até o bairro Nova Natal, conjunto Nova Natal, bairro Lagoa Azul, né? Acompanha aí até o final meus amigos O videozão hoje vai ficar top Show de bola, viu? Vamos para frente Vamos pegar aqui à esquerda na rua Santarém Aqui é a rua Santarém No Vale Dourado Vamos embora Acompanha aí até o final meus amigos O videozão vai ficar topado Se você não é inscrito, aperta nesse nomezinho aí embaixo aí meus amigos Apertou, você já é nosso inscrito, viu? Todo dia tem vídeo aí no nosso canal Bastante vídeo aí mostrando nossa capital Quem conhece, comenta Fala aí de onde você está assistindo nossos vídeos Eu respondo a todos vocês E a gente vai seguindo aqui na Santarém Aqui é o loteamento Vale Dourado, viu? Vai Nossa Senhora da Apresentação Vamos até o Nova Natal Pega essa carona aí comigo, meus amigos O dia hoje está bom Não está tão quente Show de bola, viu? Essa Santarém voltando Vai sair lá nas fronteiras Avenida das fronteiras, né? E aqui em frente Ela ali se encontra com a Maranguape Mas lá na frente, ali ó Fica a Maranguape Que já é o final da Santarém Não esquece de deixar aquele likezão pra nós, meus amigos Isso é muito bom Isso ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos Vamos pegar aqui A direita porque pra lá é contramão Pra lá é contramão Aqui tem uma laminha de esgoto Tá aí pra gente passar Virar aqui à esquerda na Maranguape Essa aqui é a Maranguape Que nem eu disse pra vocês, ó Aqui é o final da Santarém Que é o final dela E a gente segue na Maranguape Vamos até mais um pouco ali pra gente pegar a direita O movimento é esse Vamos pegar aqui na Couto Magalhão Isso aqui é a Couto Magalhão Isso aqui é a Couto Magalhão Aqui esse muro branco aí é o Frazão E a gente vai cruzar aqui ela Pra gente ir em frente Esse calçamento aqui é meio zoado Vê esse calçamento aqui dessa Couto Magalhão Com a chuva também vai Vai soltando muita pedra Mas Dá pra gente fazer aí o trajeto aí Aqui à nossa direita, meus amigos Tem a oficina do Tourão, viu Aqui, ó Olha aí, ó A oficina do Tourão Ela botou até O chifre de um boi na frente, viu Pra decorar Vou passar aqui desse rapaz Mas ali na frente já é a estação do trem Tem que ter muita atenção nesses cruzamentos, viu Isso é perigoso Vamos pegar aqui à esquerda Aqui é a Avenida Cidade e Praia aqui, viu Pra ali fica a estação E aqui é a Avenida Cidade e Praia Vou pegar aqui à direita Essa aqui é a Avenida Medellin, viu Aqui é o loteamento Boa Esperança Zona Norte do Natal Avenida Medellin Tem bastante cruzamentos Vamos seguir nela aqui por um quilômetro Eu vou pegar uma encomenda ali Resolvi mostrar pra vocês aí Nossa Zona Norte E a gente tá aqui no loteamento Boa Esperança Barro Lagoa Azul Estamos no bairro Lagoa Azul Os caras já tão bebendo aí uma pingazinha Esse calçamento tem uns 5 a 6 anos Viu meus amigos Aqui era só areia Agora ficou bom Show de bola Bastante carro aqui É um espaço que tem aqui Tá tendo um pagodezinho aí hoje Tendo um pagodezinho Show de bola, viu Essa aqui Esse cruzamento aqui É a Rua Tijoana Cruzamos aqui a Tijoana E vamos em frente Rapaz furou o pneu aqui, ó Já tá saindo pra fora a câmara de ar E ele vai em cima, viu Vai catucando De ladinho, ó Câmara de aí Já foi pro Belelé Não presta mais, não Vamos em frente Tô procurando o número 164 Vamos em frente Dá uma paradinha aqui pra confirmar se o número realmente é esse Deixa eu confirmar aqui Se o número realmente é esse Que é pra gente não ficar andando de bobeira É, ainda tá mais pra frente Tá longe ainda Aqui ainda tá no número 574 Tô procurando Tô procurando o 164 Tô procurando o 164 É mais lá pra baixo Muito cruzamento Esse loteamento aqui é tudo feito por quadra, né Mais um cruzamento Do jeito que vem Não passa, viu Galera Porque Aqui é movimentado Passa carro E o número tá diminuindo 294 223 Aqui tá dizendo Meu destino tá à esquerda É aqui, ó É aqui nesse prédio Muito obrigado a todos, meus amigos Que acompanharam o vídeo até agora Vou botar a moto aqui na sombra Só tenho a agradecer a vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau